Eu sou pontual Hoje estou feliz, voltei com meu amor Sinto que eu amo ela e ela me ama também, eu sinto Não preciso de nada, meus materiais, meu dinheiro não paga Eu vou para a farra, vou ficar em casa com a minha amada, minha casa é de luxo O que eu quero aqui tem, eu sei Eu sou feliz e pão, arroba chadeira e pão Viver minha vida com a minha família, embriagado de prazer Meu filho é meu fã, minha sogra é muito pão Vida de cachorro, descer para trás, não volto jamais pão, pão, pão Ser feliz e pão, arroba chadeira e pão Viver minha vida com a minha família, embriagado de prazer Meu filho é meu fã, minha sogra é muito pão Vida de cachorro, descer para trás, não volto jamais pão, pão, pão Siga o meu exemplo Eu estou feliz, não tem como é o amor Sinto que eu amo ela e ela me ama também, eu sinto Não preciso de nada, meus materiais, meu dinheiro não paga Eu vou para a parra, vou ficar em casa com a minha amada Minha casa é de luxo, tudo que eu quero aqui tem, eu sei Eu sou feliz e pão, arroba chadeira e pão Não quero ser aquele Dom Juan, viver de uma só noite e achar que sou rei Agora minha balada é curtir sem medidas com quem me quer ver Eu sou feliz e pão, arroba chadeira e pão Viver minha vida com a minha família, embriagado de prazer Meu filho é meu fã, minha sogra é muito pão Vida de cachorro, descer para trás, não volto jamais pão, pão, pão Siga o meu livro e pão, arroba chadeira e pão Viver minha vida com a minha família, embriagado de prazer Meu filho é meu fã, minha sogra é muito pão Vida de cachorro, descer para trás, não volto jamais pão, pão, pão Eu sou pontual 779986 1517 ou 7398126 0078 DJ Produções 64 79 90 70 82 83